Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Factory Town, depois de quase uma semana, acho que uma semana, está dando um espacinho bom os vídeos que não são de One, estou pretendendo manter essa frequência, vamos ver se vai dar tudo certo, mas vamos lá, no episódio passado a gente conseguiu estabelecer aqui uma pequena vila, estou produzindo ali já um pouquinho de algumas rodas, que já são produção da oficina, mas eu esqueci de um pequeno detalhe, um pequeniníssimo detalhe, quase ninguém percebeu, pelo menos que eu vi e ninguém comentou, acho que só o Mauro falou comigo no grupo, se não me engano foi o Mauro que falou, eu não dei upgrade nas casas, as casas estão todas level 1, e eu falei, ah daqui não dá mais para evoluir, na verdade dava, só dá upgrade nas casas, que aí você consegue aumentar a sua população, gasta 20 de ouro e 5 tábuas, opa, terminou a pesquisa de agricultura, beleza, qual que é a próxima aqui depois da agricultura, é, pode ser o florestador ou pode ser pasto animal, mas eu vou pegar o florestador, apesar que não adianta nada eu pegar o florestador, ah adianta sim, florestador, florestador, beleza, são 100 de pesquisa também, deixa aí rolando aí, é, o que que eu tava falando, das casas né, preciso fazer upgrade nas casas, por que que eu não fiz upgrade nas casas, porque sei lá que diabos que aconteceu na minha cabeça, que eu achei que os upgrades das casas eram do level 2, se eu não me engano é 50 de moeda, quer ver, deixa eu dar um upgrade aqui, é isso mesmo, é 50 de moeda e 5 de tijolo de pedra, né, e aí eu não tinha o material ainda e eu fiquei vacilando, mas a primeira pesquisa é essa mesmo, então para cada upgrade que eu faço aqui nas casas aqui, minha população aumenta 2, e aí eu ia estar com muito mais mão de obra do que eu tava né, vamos dar upgrade aqui até zerar essas tábuas, pronto, que aí eu começo a produção agora melhor das coisas, agora eu tenho 40 de população e 28 12 de 12 casos, para eu fazer upgrade da base nível 4 eu preciso de moedas vermelhas, ou seja, eu preciso da loja comum, né, e preciso de 10 panos, panos são produzidos na oficina também, ou é na alfaiataria agora, não, acho que pano é na oficina ainda, é, é na oficina, tem um detalhezinho aqui que a gente tem, ó aqui, que beleza, ó, algodão aqui do lado para a gente produzir nosso pano, só que eu preciso começar a diminuir essa quantidade de gente aqui, tem muita gente à toa aqui, ó, tem esse cara aqui trazendo madeira para cá, ó, então sai daqui, e tem mais um trazendo madeira para cá, que eu acho que é esse aqui, ó, ele tá esperando a madeira, então ele sai também, né, porque agora a gente pode trocar esses dois por, a gente troca dois por uma carroça, é, mas eu não tenho a madeira ainda, droga, eu gastei as madeiras tudo, tem que esperar produzir agora, tá produzindo as madeiras ali, tinha que aumentar a minha produção de madeira, né, tá muito devagar essa produção aí, deixa eu ver, ele tá tirando dessa, desses troncos daqui para produzir aqui, ok, cadê aquele monte de gente que estava produzindo aqui, eu posso trocar esse monte de gente aqui por, deixa eu ver o que eu faço aqui, eu vou colocar mais uma serralheria aqui, encostada aqui, mais uma serralheria, aqui, e essa serralheria vai ficar com, pode ser um trabalhador? E ela vai ficar pegando, vai ficar produzindo placas de madeira, essa aqui é só placas de madeira mesmo, essa aqui, aí essa aqui eu vou tirar as placas de madeira dela, que vai deixar mais rápido aqui a produção de papel, aí beleza, e o cara que tá pegando o tronco daqui e levando para lá, ele sai, vai, deleta, quem tiver na mão volta para o armazém, tá, porque esse aqui tá trazendo o tronco para cá já, ó, então tá, tá beleza, aí ficou, não ficou ninguém aqui, né, não ficou ninguém aqui trazendo as placas de madeira para cá, só que aqui eu tenho mais um pouco também, só que eu só consigo começar, ô mano, o que você tá fazendo aí, meu bigo? Aqui, ó, cliquei sem querer ali no negócio, preciso colocar pelo menos mais um aqui para levar as placas de madeira que produziu daqui para o armazém, né, daqui e daqui, depois eu tiro eles de novo, porque sobrou um pouquinho um pouquinho ainda aqui, ó, placas de madeira, só para limpar a saída aqui, ó, vou com quatro no armazenamento, só para limpar a saída, ó, uma, estão pegando, ah, ele tá pegando para fazer roda aqui, ó, peraí, deixa eu cancelar isso aqui, porque senão eu não consigo fazer, aí, duas, três, e vou fazer mais uma ruazinha aqui, que eu não tenho mais tanta madeira assim não, hein, aí, 52, eu preciso começar a pegar madeira, começar a armazenar madeira, o celeiro custa 10 tábuas também, então eu preciso parar de gastar as tábuas, eu tenho bastante roda, já tenho 95 rodas de madeira, então por enquanto tá tranquilo, 325 de pedra, tomar cuidado que pedra, por enquanto, é um recurso não renovável, né, então a pedra, por enquanto, não tem como a gente renovar ela, só quando tiver a parte da mina, aí a gente consegue renovar, mas por enquanto, realmente, não tem como. Então, sétima dele, beleza, já dá para colocar a minha primeira carroça, então essa carroça, ela vai ser responsável por trazer as tábuas daqui para a base, então ela pega de 4 em 4, esse aqui eu deleto ele, não preciso mais dele, preciso esperar 1 de população, aí, beleza. Esse aqui eu posso manter do jeito que tá assim, e aqui já começa a ficar um pouco mais distante, né, para pegar as coisas, como é que tá a minha pesquisa aqui, tá em 75 já do reflorestador, já já vai melhorar muito essa situação, assim que entrar o reflorestador. Eu vou construir aqui mais uma oficina, assim que eu tiver 10 tábuas, acho que já já, aí pronto, dei as tábuas, mandou entrar aí, mano, edifícios, oficina, mais uma oficina aqui, aqui eu vou colocar uma fazendinha já, né, para não ficar pegando, eu não tenho madeira ainda, não tenho tábua, tá produzindo, tá produzindo. É melhor do que colocar um pegando, porque se ele pega, se eu não me engano, acho que o algodão não termina mais, acho que ele repõe o algodão já de volta. Então vamos ir pegando o algodão manual, assim, e aqui eu vou colocar a receita para começar a produzir pano, né, 2 algodão, produz um pano. Aí, 11 tábuas, eu preciso de 20 tábuas, eu preciso aumentar essa minha produção de tábuas, tá muito lenta. Quando eu tiver o florestador, eu consigo aumentar muito essa produção, porque eu consigo fazer rapidinho, ó, já tá em 90 já. Deixa eu ver, tá em 15 tábuas. Eu preciso começar a pegar cenoura também, né, tem cenoura aqui desse outro lado aqui, ó. Um pouco mais longe. Vou fazer uma ponte aqui, né, vou ter que fazer uma ponte para eu colocar... A fazenda 19. Aí, beleza, terminou a pesquisa do florestador, né, também o plantador de árvore. O plantador de árvore mudou a receita, eu não sabia, mas mudou a receita. Agora o plantador de árvore... Cadê? Vai, seria a agricultura, né? Hum... Cadê o plantador de árvore? Ele seria na agricultura... Ah, caramba, eu tô colocando sem querer ali as letras, eu não tinha... Agora o plantador de árvore usa quatro fertilizantes. Faz muito mais sentido, né? Antigamente gastava ferro para fazer o plantador, mas como eu já falei, não é o intuito dessa série aqui. É... Utilizar... Power farm, né? Fazer o power farm. Então, esse cara aqui já vai sair. Eu vou colocar aqui uma fazendinha. Edifícios. Vou tentar pegar o máximo possível de recurso. Eu posso remover recurso, mas eu não posso criar, tá? Para eu pegar o máximo aqui, ó. Aqui eu pego... Praticamente tudo. O algodão. Ó, já tá colhendo, já. E aí eu faço o quê? Faço a calha, né? Não, a calha... O algodão passa na calha? Não passa. Peraí, deixa eu só... É, o algodão não passa na calha. Mas eu posso colocar quem? Posso colocar a carrocinha. Porque ela pega de quatro em quatro. Carroça, algodão. Aí, que beleza. Ela vai carregando lá de quatro em quatro. Minha saída já tá cheia, já, de pano. Eu posso colocar mais uma carroça aqui, né? Carrega de quatro em quatro. Para carregar esse pano para lá. Então, agora eu já tenho pano, né? Já posso fazer a minha loja comum, já. Inclusive, eu talvez... Seria um bom lugar para fazer. Eu poderia estar pegando peixe, já, também. Tinha peixe aqui perto. Eu poderia estar pescando. Ô, mano. Você tá pegando o caminho mais longo? Eu acho que eu vou trocar... Espera aí, deixa eu só ver se eu consigo fazer um florestador já. Acho que não. Eu acho que precisa de vinte de... Vinte tábuas. É, precisa de vinte tábuas. Mas já, já eu consigo. Esse cara aqui, ele tá... Pondo de dois em dois aqui. E aí, a produção dele é um pouco lenta, né? Mas já, já vai dar. A minha loja comum... Também vai vinte tábuas. Eu preciso dar um boom nessa produção aqui. Vamos lá. Vou colocar esse povo para trabalhar aqui. Ainda tem cinco vagas ainda na base. Eu não gostei dessa... Por que ele tá pegando esse caminho na volta? Acho que é por causa disso aqui, ó. Acho que é por causa disso aqui. Vamos tentar arrumar isso aqui. Fazer assim. E deletar aqui, ó. Vamos ver se agora ele vai... O que aconteceu aqui? Parou. Ah, pesquisa. É... Pasto animal. Né? Porque eu só consigo fazer logística básica quando eu começar a produzir moeda... Moeda vermelha. E vai ser agora. Porque eu já tenho... Eu preciso da loja comum aqui. Deixa eu ver... Que eu vou aprontar aqui agora. Com ela aqui por enquanto. Né? Que ela pega... Ela tem acesso a todas... Menos essa casa aqui. Essa casa eu preciso fazer uma ruinha pra... Chegar nela. E tirei uma rua aqui sem querer. Aí. Aí. Ih, ela não chega lá atrás por quê? Ih, tá faltando rua aqui. Aí, agora tá pegando todas as casas. Essa casa aqui ela não ficou errada, tá? Essa aqui ficou certa. O que ficou errado foi essas duas aqui, ó. Essa aqui. E essa aqui. É que eu tinha colocado ela ali pra pegar a distância do mercado, né? Deixa eu ver. Mercado tá abastecendo. Aí. Loja comum tá abastecendo todas. Vamos começar a entregar. É... Eu acho que pano. Como eu tô produzindo bastante pano. Eu vou fazer mais uma carroça aqui. Trabalhadores. Mais uma carrocinha. E essa carroça vai pegar o pano. E vai entregar na loja comum. E aí eu vou começar a vender o pano já pras casas e começar a subir minha moeda vermelha. Boa. E aí com a moeda vermelha eu posso iniciar a minha pesquisa. E... Depois de... Da logística, né? Esse aqui tá esperando o que? Tá esperando roda. Mas como eu não tô mais produzindo roda... Vaza daí. A produção tá boa agora. Agora eu comecei a produzir bastante tábua. A saída agora tá ficando com 10. Nem tá dando mais conta. Nem tá dando mais conta. Essa carroça aqui já não tá dando mais conta. Eu poderia fazer as ruas de pedra já. Pra aumentar bastante a velocidade da carroça. Mas aí eu gastaria os meus tijolos. Meus tijolos, né? De pedra. Então eu acho que não vale a pena não. Deixa aí acumulando moeda vermelha aí que eu vou precisar de bastante depois. Produção de pano tá boa. Vamos aumentar essa velocidade aqui. E aí que... E aí, garoto. Essa velocidade. Ó, tô conseguindo pegar até que... Ok, né? Tá dando... Tá indo de dois em dois. Às vezes vai três, não é? Não, de dois em dois. É, três. Tá indo... Às vezes vai três. Vai de dois em dois e às vezes vai três. Próxima pesquisa é o pasto animal. Já tá em 39. E eu posso continuar upando agora as casas. Porque eu tô produzindo bastante placa de madeira. Então vamos continuar aumentando aqui o nível das casas. Nível 2. Nível 2. E também pra elas poderem receber moeda vermelha, né? Que se eu não me engano no nível 1 elas não recebem moeda vermelha. Aí, pronto. Todas as casas nível 2. Pra ir pro nível 3 é 50 de ouro e 5 tijolos. Dá até pra fazer, mas a minha produção de moeda ainda tá um pouco baixa. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma fazenda aqui. Cadê a fazenda? Tá. Peraí que tem que esperar um pouco de madeira que eu acabei de gastar. Agora já temos tábua. Vamos pra... Mais uma fazenda. Ela vai pegar essa área aqui. Assim. Aí ela vai entregar. Então esses dois saem. Esse aqui sai também. Não vou plantar. Então o que tiver que pegar aqui vai pegar nessa velocidade aqui mesmo. Então vamos aumentar a quantidade de gente trabalhando. Não tem ninguém entregando água aqui, né? Que vai aumentar essa produtividade aí. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu não preciso... Quando elas já estão plantadas, eu acho que eu não preciso repor, né? Eu não preciso colocar o fertilizante. Mas eu acho que eu posso colocar. Ó, meu número de moeda vermelha já tá passando já o de... Então eu vou fazer o seguinte. Vamos puxar uma calha. Que ela vai dar prioridade. Pra cá. Só faltou a saída aqui. Na verdade é melhor colocar aqui na ponta. Que aí deixa espaço livre. Tem a calha. Tem que não deu saída aqui. Tem que o jogo tá rolando aqui. Ah, eu não tenho a logística ainda. Eu tenho que virar essa fazenda pra cá. Eu não tenho ainda as entradas de logística. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Bloco os logísticos. É, tá bloqueado ainda. Eu precisaria de um agarrador pra tirar o item. Quando eu não tenho, você tem que usar a saída padrão. Que é a setinha pra fora. Essa setinha aqui, ó. Aí agora com essa setinha eu posso fazer... Isso aqui, ó. Aí, garoto. Direto pro mercado. E quando encher o mercado. E quando encher o mercado. Vai pra produção de farinha. Só virar aqui, aí. Encher o mercado, vai pra produção de farinha. Três, vamos colocar quatro. E talvez um pra começar... Deixa eu ver quando é que eu posso liberar os canos. E aí eu colocaria o poço já com o cano, né. Diminuiria também a quantidade de gente trabalhando de novo. Eu já posso fazer um celeiro, eu acho. Pra começar a armazenar essa pedra aqui mais perto. Os caras tão dando o maior rolê, ó. Aí um deles tem que ficar pegando pedra daqui e levando pra cá. Só por enquanto, só. Eu preciso do que pra produzir cano? Pera aí. O cano é produzido aqui. Terralheria. Vamos ver a receita. Eu preciso de... Tudo de fluido. É a pesquisa. E a pesquisa tubo de fluido... Ela gasta a moeda vermelha e eu preciso da logística básica. Então não tem jeito. Eu preciso da logística básica pra começar a produção. O pasto animal gasta três folhas de papel. Caramba, é bem mais caro em papel. Mas beleza. Tá evoluindo já. Já tem a fazendinha. Tá travado ali. Aqui a produção da farinha é um pouco lenta. Então vamos aumentar a velocidade aqui. Vamos pôr o máximo de gente aqui. Cinco pra trabalhar. Vamos fazer um poço. Apagarzinho a gente vai melhorando as coisas. Um poço aqui. O balde não escorre pela calha. Mas ele vai pelos canos. Deixa eu ver como é que tá a receita aqui. Adicionar água e adicionar fertilizante. Mas eu acho que não adiciona água quando é selvagem. Deixa eu ver só. É, parece que não. Parece que realmente não adiciona água quando é selvagem. Mais 25% de água. Fertilizante mais 25%. Terreno de cultivo mais 50%. Mas eu não vou plantar, mas eu posso colocar um terreno de cultivo embaixo delas? Acho que posso, né? É que ela é selvagem. Tá, eu quero fazer mais uma fazenda aqui pra começar. E... Né? E dessa fazenda aqui a gente vai, por enquanto, levar pra lá com... A roça. Leva a cenoura pro mercado. Vou fazer a ponte aqui por enquanto não, mas eu vou produzir aqui esse caminho aqui, ó. Pra dobrar aqui. Será que vale a pena eu fazer? Como é que vai ficar esse preço aqui? Tem material? Pior que tem. Pior que tem. Nice! Muito bom. Parei de produzir roda, mas não tem problema. As tábuas eu tô produzindo bem. Só que eu ainda não vou fazer o florestador de novo, né? O cara que tava pegando aqui as... Peraí, eu tenho que colocar... Eu tenho que trocar aqui. Esse cara aqui, ó. Tem que trocar ele por uma carroça também. É que a diferença da carroça pro... Pro trabalhador é que a carroça, além dela carregar 4, ela não... Ela não... Fugiu a palavra. Ela não retira recursos, né? Da natureza. Ela só carrega, só. Então, se você quiser, por exemplo, tirar recursos da natureza e você não tiver um celeiro, Você usa a caixa, né? Pra isso que você usa a caixa no jogo. Pra você ir armazenando recursos pra trocar por o... Fica a caixa mesmo. Ok. Pasta desbloqueada. Caixa aqui, ó. 4 de madeira. Você vai colocando os materiais dentro e aí você pode pegar com a carroça. Vamos ver. Pesquisa do pasto feio. Ih, cara. Acabou o... Tá em crescimento. Tá aqui 79%. 80% ele vai crescendo, tá? A diferença da fazenda é que a fazenda não... Não retira o material de uma vez. Ele fica disponível depois de um tempo. Ele volta a crescer. Deixa eu ver aqui. Eu parei a produção de pano. Parei não. Tô gastando todo o pano, né? Tô vendendo todo o pano. E agora é logística básica. Eu tenho bastante moeda vermelha. Já tô trazendo pra cá... Eu acho que eu deveria fazer um armazém aqui. E aí eu iria colher isso aqui mais facilmente. Vamos fazer um celeiro aqui. Colocar uma calha aqui. Trocar essa carroça aqui. Vai pegar os itens e vai entregar no mercado. Aqui. Aqui de dentro. E aí vai colhendo a cenoura. Certo? Porque aí fica... Veio lenta essa colheita de cenoura. Mas pelo menos vai armazenando aqui agora. Não fica 10... Em vez de ficar 10 parada dentro da fazenda. Aqui armazena 200. Entendeu? Porque aí... Porque senão ele fica parado aqui. De 10 em 10 vai ficando parado. Ele vem, pega 4. E aí ele só colhe mais 4. E aí diminui a eficiência, né? Da pegada do material. A próxima pesquisa é logística básica. E aí a gente já começa a liberar... As esteiras. Esses caras aqui estão parados. Porque eles não conseguem... Produzir o suficiente. Então chegou a hora de tirar eles. Agora sim. Tire esses caras. Agora a gente vai começar a fazer o seguinte. Edifício. Reflorestador. O mais eu consegui pegar, melhor. Acho que aqui eu pego mais de todas. Aqui é o ponto onde eu consigo pegar mais. Aqui fica pegando 34. Aqui pega 33. Aqui pega 27. 26. Está ali embaixo. Ligado lá. Está vendo? Aí dá para você ver quanto está pegando. É aqui mesmo. 34. 34. Aqui, olha. 34. E aí com isso eu consigo agora colocar mais uma carroça. E esta carroça fica responsável por entregar a madeira aqui. Um pouco longe, né? Mas beleza. O importante é ir armazenando. Na verdade eu tenho que colocar isso dentro do celeiro. De novo eu tenho que fazer a mesma coisa. Então eu viro isso aqui. Para cá. Coloco uma calha aqui. E mando ele tirar daqui. Plantar e plantar. E trazer para cá. Para essa serralheria aqui. E aí eu faço um caminho. Assim. Aumentar essa velocidade aí. Eu estou só estocando pedra, né? Está aumentando. Está aumentando. É o que eu falei. Eu quero fazer um pouco mais orgânico, né? Para não ficar muito plano. Muito reto as coisas. É mais a parte das casas mesmo, né? Que é meio que não tem como fugir. A parte das casas é meio complicadinho mesmo. Deixa eu ver como é que está a situação. Beleza. Eu só vou colher o que dá para colher, tá? Eu tenho pasto já. Vamos ver o que eu consigo aprontar com o pasto agora. Eu já posso começar a fazer a carne, né? Posso começar a fazer ovo. Mas eu preciso de 20 madeiras de novo. Vamos lá. Aí, beleza. Vamos lá. Agora que eu tenho a madeira suficiente, vamos para o pasto agora. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Pasto. Eu posso fazer perto da água, mas depois não vai fazer muita diferença que eu vou usar o encanamento, né? Esse cara aqui, ele está levando água para cá, mas eu acho que não está adiantando nada, viu? Porque quando é a água, acho que é só... Não, está assim. Está assim ou não está não? Não, não está não. Esses aqui, acho que estão porque está na beira da água. Esse aqui não está, ele não está adicionando água porque é selvagem. Eu achei que adicionava água. Esse aqui é selvagem e está do lado da água. Esse aqui, então ele tem 25% mais de crescimento. Tá, vamos fazer o pasto para ver. Aqui, eu consigo aprontar aqui. Fazer um pastinho aqui. Vou dar para cá. Ainda não tenho a logística, mas já deve estar quase 63%. Então, aqui eu vou colocar o máximo de gente possível trabalhando. E a receita que eu vou produzir, pelo menos por enquanto, é só o fertilizante. Por enquanto. É o que eu mais preciso no momento. Vamos lá. Fertilizante. Esse cara aqui que está levando água para cá não adianta nada. Então, vamos movimentar... Esse poço para cá e esse cara para cá. E ele vai começar a jogar aqui. Beleza. Começou a adicionar água. Agora aqui a gente vai trocar a receita de... Farinha para alimentação animal. E vou começar a levar essa alimentação animal para lá. Uma carroça. Assim. Uma rua aqui. Vai ser duas, na verdade. Então, aí a outra... Eu ponho direto no celeiro. Deixa eu ver. Eu vou virar esse pasto para cá, então. Poder usar a saída dele. Aí eu coloco... Assim. E assim. Eu começo a armazenar agora fertilizante. Tá. Com o fertilizante em mãos, agora vamos lá. Deixa eu tirar a minha dúvida aqui. Agricultura, terreno de cultivo. Ah, garoto. Beleza. Tá produzindo lá o fertilizante. Enquanto vai produzindo, eu vou colocando... Acho que agora, com... Como esse aqui era selvagem, agora ele já não é mais. Aí, ó. 50% terreno de cultivo, 25%. Mas eu estou cultivando o que era selvagem, né? Não estou roubando. Não estou roubando. Terreno de cultivo. Aqui. 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 Mais um aqui. 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 Falta dois. Aqui. E... Falta dois. E aqui. Nice. Aí, acho que agora eu posso fazer o poço de novo. Quero muito pesquisar os tubos de fluido agora para poder começar os encanamentos. Vamos lá. Vícios. Poço. Agora vou colocar de novo o cara aqui, né? Poço cheio. Você pega a água e joga aqui. Três. Quatro. Não está gastando água? Um. Aí. Ah, sim. Tá. E eu posso ainda trazer fertilizante depois para cá para aumentar ainda mais essa produção. Né? Para aumentar mais 25%. Estou conseguindo armazenar já fertilizante? Já estou conseguindo. Então, vou fazer. Eu só preciso virar esse celeiro para cá para ficar mais fácil. Hum, não posso virar. Droga. Ele está com coisa dentro. Tá. Vamos lá. Virar para cá. Caixa aqui. Ah, fertilizando. Olha lá. Agora sim. Agora está completo. Máximo. Agora. Tudo. 8% de terreno de cultivo. 25% de água. Fertilizante. E o 100% ali embaixo é o padrão, tá? É o padrãozão. É o que já vem. Agora sim. Mas eu acho que não está irrigando. A impressão de que não está irrigando. É que já está irrigado, né? Demora um tempo para poder botar água de novo. Não. Está certo. Demora um tempo. Quando está pretinho assim é porque está irrigando. Beleza. Está ótimo. Temos aí nossa plantação. Temos o primeiro pasto. Por enquanto ele está produzindo só alimentação animal. Olha, terminou a pesquisa da logística base. Agora liberou o agarrador, né? Com esse agarrador aqui a gente pode tirar de qualquer ponto o material, né? De qualquer ponto. Liberou novas estruturas aí. E a pesquisa do tubo de fluido. A gente vai direto para ela agora. Para já no próximo episódio começar a fazer encanamento. Tubo de fluido. Muito bom. Beleza. É isso aí. Vamos fazer os upgrades aqui nas casas para a gente já estar com ele pronto no próximo episódio. Acho que dá para fazer em todas já. Tem botão de... Acho que é o U. É o U. U para dar upgrade. E no episódio passado eu comentei a respeito da... Da cópia. Para copiar. É o Q, tá? Se você colocar o... Em cima da casinha aqui e apertar o Q. Aí ele copia. Está vendo? Agora se você colocar em cima da casinha e apertar Ctrl C. Aí você copia a Blueprint. Se você colocar em cima da noite. Né? Mas beleza. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON